Nós vamos ter durante esse processo de tramitação do orçamento vários momentos com o Poder Executivo a partir da Secretaria de Planejamento para que ela possa passar essas informações para todos os parlamentares nessa casa. Eu acho que a modernização está aí, ela tem que acontecer aqui nessa casa também em relação ao orçamento. Nós ainda temos um acompanhamento muito primitivo das emendas na burocracia do Estado. Isso termina atrapalhando de certa forma essa relação entre o parlamentar e o Poder Executivo especialmente no cumprimento das suas demandas no que diz respeito a emendas. Eu acho que nós vamos aperfeiçoar agora podendo ter esses momentos aqui e a definição de metodologias mais eficientes, modernas com a participação da tecnologia. Não tenho dúvida que isso vai melhorar muito inclusive o desempenho porque cada emenda dessas corresponde a uma ação que interessa a população. Então à medida que a gente não consegue executar, termina esse dinheiro de certa forma não sendo aplicado naquilo que é desejo do parlamentar dentro daquilo que está previsto na lei que é a emenda parlamentar e é incluída no próprio orçamento. Nós vamos ter até dezembro para votar a matéria, mais ou menos lá para o dia 15, e a dia 20 que a gente deve estar votando, daqui até lá nós vamos ter muitos debates, audiências públicas, momento de apresentação das emendas e a relatora sem dúvida nenhuma, deputada Flora Isabel, vai saber dar sequência a esse processo e negociação com os poderes que vai ser sempre o momento que demanda mais paciência, mais atenção para que nós possamos fechar o relatório do orçamento e votar em plenário essa matéria que eu reputo sendo a matéria mais importante que tramita aqui na casa.